Dom Corleone, Denaro, Pablo Escobar, não, frango com farofa. 3, 2, 1. Sejam todos muito bem-vindos ao novo programa do canal Pauta Livre Zona Curva. Um programa onde eu, Lilian, apresento semanalmente um roteiro e direção do Fernando Duvalli. Por aqui a gente vai falar sobre assuntos sérios de uma forma... Ah, fica por aqui que vocês vão ver. No dicionário, máfia é qualquer associação ou organização que a maneira da máfia siciliana usa métodos inescrupulosos para fazer prevalecer seus interesses ou para controlar uma atividade. Por aqui, o nosso mafioso, frango com farofa, se uniu a uma máfia à la esquete de humor, onde os seus participantes e membros mais parecem participar do programa dos Trapalhões. Na verdade, não, né? Porque o programa dos Trapalhões era tão bom. Mas por aqui, eles esquecem de apagar a mensagem do celular, eles compram Rolex e colocam o próprio nome na nota fiscal, eles falam primeiro que não compraram Rolex, depois compraram, mas eu gosto muito, vocês vão ver aqui, o Assef, ele comprou o relógio por quê? Porque ele queria devolver o relógio à União. Este é um homem bom, é um cidadão de bem, é um homem que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Vem comigo assistir esse vídeo. Eu, Frederico e o Assef, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro, não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade, não foi o coronel Cid que falou, olha o Assef, vai lá, me compra o relógio e traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União. Vocês sabem o que é escada? É o dedé do Didi, por exemplo? O escada do Bozo é o Mauro Cid. Aquele cosplay de Patrick, olha a faca, mas nesse caso é, olha a joia, ele mesmo. Eles são irmãos gêmeos, será? Coitado do Patrick, né, gente? Desculpa o ator que faz o Patrick, eu jamais quis te colocar numa situação dessa. Mas o Mauro Cid é uma piada pronta. Seja pelo seu visual, o seu dress code que envergonha a todos de farda, seja pelas suas trapalhadas como ajudante de ordens do presidente da república, seja por viajar com joias e passear pelos Estados Unidos inteiro vendendo essas joias, seja pelo seu papai, aquele senhor tão bonitinho e esperto. Gente, eu me lembro, me lembra muito aquelas senhorinhas que não sabem tirar foto com o celular, que tem essa dificuldade de tecnologia, que nós aqui da minha faixa etária já temos alguma, mas a idade ali da minha mãe, eles têm uma dificuldade maior. O cara tira a foto e aparece no reflexo da obra de arte que ele tá tentando vender. E se deu mal, porque essa obra de arte não valia quase nada. Então, ele caiu na PF, por quê? Por nada, só porque ele queria tirar uma selfie. Esse vídeo agora vai mostrar com clareza a inteligência e esperteza de nossa máfia tupiniquim, frango com farofa. No passado, o cara que fazia o contrato, levava a caixa de dinheiro embora, metia a cadeira do contrato, não passa pra 20 pedaços. Não é assim que funcionava. Pra minha foto, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, dá um beijo. Tinha um sapato número 43, cheio de matinha de 100, meiazinha dentro. Quanto tu acha que vale a vaga pro... Presta atenção, pessoal. Quanto tu acha que vale a vaga pro Supremo... Tá aqui, né? Então é... Corleone, o Dom, ele tinha regras. Ele era um homem da família tradicional siciliana. Ele era. Ele tinha regras. Ele era um homem religioso. Um homem bom. Um homem bom. Mas eu queria que vocês acompanhassem comigo uma pequena diferença entre Dom e frango com farofa. Só seria o mesmo. Padrinho, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Pode agir como um homem. O que é com você? Põe nisso que se transformou um marico de Hollywood que só sabe chorar que nem uma mulher. O que posso fazer? O que posso fazer? Isso é besteira. Ridículo. Dá atenção à sua família? É claro que sim. Ótimo. Um homem que não dá atenção à família nunca será um homem de verdade. Vem cá. Está horroroso. Quero que coma. Quero que te esquece bem. E daqui a um mês, este graúdo de Hollywood vai lhe dar o que você quer. Será tarde demais. A filmagem começa daqui a uma semana. Eu vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar. Eu comecei falando que essa máfia poderia ser até um esquete dos trapalhões, mas vocês não concordam comigo que nessa máfia só falta o sargento Pincel? Me taca. Eu não vou dar a calda não. Acabou. Não falta não. Eu vou pegar um estriado nas pernas. Como é que eu vou atuar o joelho? Mas é um perfeito idiota. Eu acho que é esse. Perfeito aqui é só o senhor. Obrigado. Eu acho que... Fica a dica. Dicas para a máfia frango com farofa. Venha com a gente. Para controlar a sua plateia, ou melhor, seu rebanho, ele se fazia de macho alfa, redpil, o imbrochável, cidadão de bem, homem de família tradicional brasileira, com a sua linda esposa, tão honesta quanto ele. Senhor, nós queremos ficar, senhor, com as riquezas dessa nação. E ficavam aquela claque, e sabe o que é claque? Sabe? Manja o Michael Jackson do Faustão, que fica batendo palma e dando risada, e todo mundo da risada, todo mundo bate palma. É tipo isso. Eles ficavam na Paulista, xingando o Xandão, pedindo intervenção, ficaram quanto tempo na frente dos quartéis, rezando com a pneu. Aí o outro foi no caminhão. Gente, enquanto isso, esse cara, ele estava recebendo presentes, ele estava tentando vender suas joias, ele estava armando um esquema de roubo milionário na frente de todo mundo. E as únicas pessoas que não queriam enxergar eram os seus gados, né? Que continuam sem enxergar até agora, inclusive. Mas o único que passou a turma a fazer cosplay não era Mauro Cid. Era pior, era o próprio chefe da quadrilha. Jair Messias Bolsonaro no seu cosplay de pobre. Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Agora, o que todos querem saber é quando sai a sua prisão. Quem vai ser o primeiro da familícia a ser preso? Será Jair Renan? Será Bananinha? Carluxo? 01, o rei do chocolate? Micheque, a grande dama? Ou vai ser o nosso amigo frango com farofa? O relógio não para? Muito obrigada pra quem ficou por aqui. Quem não nos segue, nos siga, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente vai estar por aqui toda semana trazendo algum assunto relevante para toda a sociedade brasileira cristã. E não só para a brasileira cristã. Então, nos segue, curte o vídeo, compartilha e vem com a gente nessa nova fase do Zona Curva. E se puder, faz aquele pix. Beijo!